Do nada me manda um bom dia Vou ter que te atender pra te dar a resposta Liga por ligar, ninguém liga Tem que ter saudade retraída Seu coração tá tendo recaída Liga por ligar, ninguém liga Tem que ter saudade retraída Seu coração tá tendo recaída Melhor me ligar Eu quero você longe da minha vida Do nada me manda um bom dia Só visualizei Não responderei Você não vai me pegar dessa vez Antes da culpada fui eu Bebi e fui bater na sua porta Mas hoje já te superei E o que faz da sua vida pra mim pouco importa Vai se vai e se se me ligando Vou ter que te atender pra te dar a resposta Liga por ligar, ninguém liga Tem que ter saudade retraída Seu coração tá tendo recaída Liga por ligar, ninguém liga Tem que ter saudade retraída Seu coração tá tendo recaída Liga por ligar, ninguém liga Tem que ter saudade retraída Seu coração tá tendo recaída Liga por ligar, ninguém liga Liga por ligar, ninguém liga Tem que ter saudade retraída Seu coração tá tendo recaída Melhor desligar Eu quero você longe da minha vida Liga por ligar, ninguém liga Tem que ter saudade Tem que ter saudade Tem que ter saudade Tem que ter saudade